Fala galera, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês. Oi! Oi pessoal, vamos começar mais um vídeo, hoje é sexta-feira, estamos exaustos da semana, mas decidimos gravar um pouco da nossa rotina pra vocês entenderem como é que tá agora, os dois trabalhando, a Leis ficando lá em mãe, então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Já tomamos café, Leis já acordou, já tomou o leitinho dela, agora eu vou trocar ela pra gente seguir, né Breno? Isso aí, vamos lá! Mãe, enquanto Vanessa troca a Leis ali, eu vou tirar aqui a moto que tá aqui ó, e daqui a gente vai deixar a Leis lá na casa da Ana Valda, e depois a gente segue pro trabalho, né? Vou tentar mostrar aí pra vocês, a gente abre aqui por volta de 8 horas, tanto a loja como o trabalho de Vanessa, né? A gente fica até meio dia, depois a gente vai almoçar, eles vão acompanhando aí. Música Ó gente, deixamos o Loli agora aqui com mãe, dá oi mãe! É! Loli! Loli tá ajudando agora a mãe aí, hein? Ô ajuda boa, é pra fechar, mãezinha! Ó, empurra lá pra fechar o portão, do outro lado! Tchau, mãezinha! Mãe já vai, beijo! Beijo! Tchau, abraço de mamãe! Esse é o abraço de mãe, é? Diga, beijos! Mãe ama você, tá? Te amo, gatinha! Beijo, tchau! Saímos lá do meu, agora a gente parou aqui no posto pra Breno abaixar a moto aqui, pra gente seguir, ele vai me deixar, depois ele vai pra loja. Tchau, tchau! Bom, gente, o Breno me deixou aqui próximo, todos os dias ele me deixa aqui próximo, quando não tô muito atrasada ele deixa lá, senão eu vou caminhando também, porque aí não atrasa pra ele abrir a loja, né? Vai dar oito horas, vou começar a trabalhar agora, a gente para no meu dia, aí ele vem me buscar e a gente vai lá pra mãe. Lolo fica lá o dia todo, na hora do almoço a gente vai pra lá, almoça com eles e fica com ela. E aí, no final do dia, de seis horas, ele vem buscando o trabalho novamente e aí a gente vai pra casa. Vai pra mãe, busca Lolo e vai pra casa. Enfim, vou mostrando pra vocês aí nossa nova rotina, tô chegando aqui no trabalho pra começar mais um dia. Tchau! 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 Bom pessoal, aqui eu vou mostrar aqui pra vocês uma desmontagem, montagem de pneu, né? Aqui eu sei que é a válvulazinha dele, com essa ferramentazinha aqui. E agora a gente vai tirar esse pneu e substituir por esse novo aqui. Agora a gente aciona aqui o pedal, que é essa parte aqui, pra descolar o pneu. Abre, descola, pressiona e fecha. Bom galera, agora o pneu já tá desmontado, né? A gente tirou aqui. Agora a gente vai fazer uma limpeza aqui na roda e trocar essa válvula também que tá ruim. Bom pessoal, o pneuzinho montado, né? Nudo. Já acabou de montar. Agora a gente destrava aqui a máquina. Ela sobe aqui. E agora vamos montar o pneuzinho. Na verdade encher, né? Agora... Pronto pessoal, o pneuzinho finalizado. Já enchemos ali. E agora é só entregar o cliente. Mais tarde... Gente, saí. 11 horas da manhã. Saí, vou preferir sair de 11 horas pra resolver as coisas. Se não for de 1, eu retorno e fico até 6. Vou aqui no centro rapidinho resolver as coisas. Gente, o tempo nublado que tava de manhã já era. O céu agora não tem mais nenhuma nuvem. Limpo, limpo. E o sol muito quente. Gente, fazia tempo que eu não tinha feito vlog pra vocês, né? Nem deu pra mostrar muita coisa. Mas o centro agora da cidade tá todo asfaltado aqui de Pombal. A prefeitura asfaltou. Aí é bem melhor. Só que com isso a cidade fica mais quente, né? Eu acho que o asfalto deixou muito quente. Claro que pra gente do interior aqui sempre é quente. Mas eu acho que ficou bem mais quente. Ó, gente. Vim aqui na loja, vou pegar uns brochinhos. Eu chamo broche, né? Tem uns que é piranha, não sei. Mas eu... Desses prendedores de cabelo. Que eu tô sem. Aí vou pegar uns aqui. Isso é lindo também, com um brilhinho assim. Acho que eu vou pegar um desse. E como o tempo passa rápido, as lojas já estão cheias de decoração de Natal, minha gente. Já tá chegando o Natal. Pronto, gente. Resolvido. Vai ligar pra mim agora de estar aqui no centro. Aí eu vou atrás dele aqui pra pegar carona pra gente comprar casa. Mamãe chegou! Sim. Sente, mamãe vai dar leite agora. Mamãe chegou um peixe bebê, né, amor? Ó, gente, como é bom. Mãe coloca o colchão no chão. Mãe bota os brinquedos, televisão. Tudo aqui pra Loli, ó. Loli fica no paraíso, né, Loli? Ah. A dor é pra sentar no carro, né? Sem verga. Vai, faz de gol. Vai, gol. Gol. Ah, gol. Ah. Ah, maluco. Tota. Ela já pega, hein? Ah, mulher corrente. Aí, agora vai. Gol. Aí, vai. Agora vamos voltar. Um sol que só a misericórdia, hein? Jesus, Jesus. Vamos lá. 先 a mão. Bom pessoal, e aqui no Costa A gente está adicionando 4 pneuzinhos Kelly Bom dia, né? Já montamos Já balanceamos e agora é só entregar o cliente Bom pessoal, e aqui na BIS A gente acabou de instalar aqui o pneuzinho Vipal O modelo ST300Z Já montamos Já colocamos também uma câmara de ar Canelo Aí já deixamos tudo novo Pneu novo, câmara de ar nova E agora é só entregar ele Dois mil anos depois Pois o que está nas minhas costas Sua mão suja só para me atender Bom pessoal, chegamos agora do trabalho Na verdade eu cheguei, né? A Vanessa veio Estou indo na balda E a gente vai correndo agora ali no mercado Para ver se eu comprei lá para comprar alguns coisinhos que estão faltando É, velho É, umas coisinhas simples Vamos ver se nós mostramos aí É o que, Bubu? Vamos lá E a Luís não pode ver um carro que é igual ao da tia dela Olha de que é esse carro É titio Tá, chato Lindo, lindo, né? Lindo Lindo, 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 Tchau, tchau. Gente, chegamos do mercado, a gente achou o biscoitinho que Loli adora, que é do polvilho, ela tá aqui comendo, e eu vou ligar a TV aqui, e agora a mamãe vai ali, mamãe vai fazer a janta, tá bom? Combinado? Combinado enquanto você assiste aí, titia? Beijos! Uma eternidade depois... Moça, ajeita direito o cabelo, tá? Eu gosto de uma coisa assim mais, né? Devagar, tá? Na sua mãe, mais carinhosa. A mãe vai tampar porque a senhora Heloísa tá sem... já com blusinha, né? Vai que o YouTube não gosta. Já jantamos, tô com aqui com essa cabeleireira que tá tratando o meu cabelo, né? Mamãe, ajeitando o cabelo de mamãe, né? Muito bem. Com muito carinho. Mamãe, mamãe, mamãe. Vai deixar bonito o cabelo de mamãe? Sim. Tá, tá lindo, né? Bom, galera, a gente fala é até meio alto, né? Vamos finalizar o vídeo aqui, quando se mais a Heloísa já for se deitar, e aí esse vídeo foi um resumo, né? Do nosso dia aí, da nossa nova rotina, aí a gente sabe que tava postando menos, né? Mas aí, acredito que todo mundo vai entender, depois que a Heloísa nasceu, né? A gente deu uma prioridade a mais pra ela, acompanhamento dela. Tamo voltando aí gradualmente, mas se Deus quiser agora, vamos postar com mais frequência, né? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa rotina, dos vídeos. Se gostou, se gosta dos nossos vídeos, se gostou desse vídeo, deixa seu like, curta, comenta e compartilha e continua com a gente aí no canal. Tchau, tchau, tchau.